Bom dia, Jesus! Olha, presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Recebe a visão. Você pode ir na academia, você pode beber dois litros de água por dia, você pode ter uma alimentação saudável, você pode cuidar com a higiene do sono, mas se você não cuidar dos seus pensamentos, tudo vai descer pelo ralo. Não adianta você cuidar do espírito, fazer skin care de manhã, não adianta você, sabe? A nossa mente é a sede de tudo o que vai acontecer nesse dia. Agora, como bloquear pensamentos artificiais, ou seja, não são pensamentos e sentimentos naturais, são pensamentos que vêm do inferno para colocar você para baixo, para destruir você. E olha a quantidade de pessoas que retroalimentam a sua própria dor, porque elas ficam ruminando sentimentos ruins. Sentimentos e pensamentos como esses aqui que eu vou citar para você. Eu não tenho valor, Deus me esqueceu, Deus não ouve minha oração, a minha família é um lixo, eu não tenho razão para viver, era melhor que eu morresse mesmo, eu nunca vou conseguir, dá tudo errado na minha vida. Esse tipo de pensamento é o típico pensamento que o diabo tenta implantar na nossa mente. E a gente não pode impedir o diabo de nos tentar, mas a gente pode impedir que esses pensamentos encontrem morada dentro do nosso coração. E a gente vai entender isso hoje à luz da Bíblia, sempre da Palavra de Deus. Então se você está aqui chegando pela primeira vez, prazer, meu nome é Ivan Saraiva, nós fazemos devocionais aqui todas as manhãs e à noite aqui no YouTube. Então se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações. Se esses devocionais, diários, se a palavra do dia, o versículo do dia faz diferença na sua vida, faz sentido no seu coração, vem fazer parte da nossa família espiritual. Aqui a gente não trabalha com religião, placa de igreja, nós queremos apenas a palavra do Senhor falando a nossa mente e o nosso coração. Se você tem um pedido de oração, já deixe aqui nos comentários. Eu quero orar por você e pela sua família. Aliás, depois da reflexão, eu vou orar por você. Oração de paz, de proteção pro dia de hoje, libertação. E aqui é um lugar onde você sempre vai ser acolhido. Olha só que interessante esse texto. Segundo Coríntios, no capítulo 10, o verso 4 e 5 diz o seguinte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós recebemos o pensamento e levamos o pensamento cativo até Cristo. Como que a gente bloqueia pensamentos negativos, emoções ruins? Ao invés de eu ficar remoendo aquilo, ruminando aquilo, eu pego esse sentimento e levo a Cristo? Então, por exemplo, Satanás vem me assediar dizendo assim, Ivan, você não é digno de pregar o Evangelho. Você é pecador, você é falho, você é hipócrita, você é incoerente. Sabe, eu sei que esse sentimento e esse pensamento não vêm de Deus. Então, eu o levo a Cristo e falo, Jesus, eu não sou digno. Senhor, eu sou um pecador. Mas o Senhor me chamou para uma obra de restauração. O Senhor me chamou para uma obra de evangelização. Caminhando junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs de manhã e à noite e em muitos sermões, vigílias, jornadas. Por favor, Senhor, toma conta do meu coração. Não permita que a realidade de eu ser um pecador me impeça de cumprir a tua missão. Satanás pode chegar para mim e falar assim, Ivan, porque você não tem valor. Você tem orado, orado, orado. E algumas coisas Deus não tem respondido. Provavelmente Deus não te ama. Você acha que eu vou permitir que esse tipo de pensamento e sentimento encontre morada no meu coração? Eu pego qualquer pensamento, sentimento e eu levo para Cristo. E aí, sabe o que vai fazer? Eu vou te dizer como que eu faço, tá bom? Veio um pensamento ruim. Eu corto e substituo com uma oração. Veio um pensamento ruim. Eu corto e levo para Cristo. Veio um pensamento ruim. Eu corto e oro. O que vai acontecer? O diabo não desiste. Ele vai continuar me assediando. Só que quando eu, na minha liberdade, resisto ao mal, Deus manda anjos magníficos em poder e diz assim para o diabo, sai de perto do Ivan. Ele já disse não para você. Então é o seguinte, você tentou, ele disse não, você tentou, ele disse não, você tentou, ele disse não, agora chega. Agora chega. E o diabo treme e teme e desaparece da sua vida, da sua casa. Ele vai voltar. Ele não desiste. Mas quando você é firme em Jesus, quando você leva o pensamento cativo a Cristo, então veio um sentimento ruim, veio uma emoção ruim para você. Você já sabe, isso não vem do céu, isso vem do inferno. Não dê morada. Não fique pensando, pensando, alguém te magoou, a pessoa fica lá sofrendo com aquilo. Não, corta aquilo. Alguém foi injusto com você, corta isso. Leva para Cristo, ora a Cristo. Veio a tentação de novo para continuar sofrendo. Corta isso. É uma batalha. É a batalha da mente humana. Do bem contra o mal. Mas você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Jesus, nós cremos que quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. Nós vamos sair de casa hoje, desafios, lutas, mas nós não estamos sozinhos. Então, além do seu pedido de oração, você vai dizer o seguinte, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Recebe, porque isso é poderoso. Você tem a companhia dos anjos de Deus, a influência do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Ele vai te acompanhar, os anjos vão te proteger. Então, você vai escrever, eu não estou sozinho. Para com esse sentimento de solidão. Para com esse sentimento de que ninguém te ama. Não é isso. Não é verdade. Jesus ama você. Agora, se o amor de Deus, o ser mais supremo do universo, ama você, e isso não é suficiente para você, você percebe que alguma coisa está errada dentro de nós, a gente precisa entender que não estamos sozinhos. Então, em nome de Jesus, você vai digitar, eu não estou sozinho. Querido, Deus abençoe você. Deus te proteja nesse dia. Deus te cuide nesse dia. Que Deus multiplique as bênçãos da sua vida. Eu tenho certeza de que juntos nós vamos caminhando ao lado de Cristo até Ele voltar a essa terra. Querido, se esse ministério abençoa você, abençoe esse ministério. Se esse ministério faz diferença na sua vida, abençoe esse ministério para que a gente consiga fazer a diferença na vida de mais pessoas. Todas as manhãs eu coloco para você aqui a chave Pix, que é o jeito de você fazer a sua oferta, a sua doação. A chave Pix é muito simples, gente. É um e-mail ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Tudo minúsculo, sem acento, tá? Fácil. Eu tenho certeza de que Deus multiplicará qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Deus abençoe você e o seu lar. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, não queremos nos tornar escravos de pensamentos diabólicos, de pensamentos de destruição, de pensamentos e sentimentos ruins, de desvalorização, de baixa autoestima, de mágoas, de injustiça. Nós queremos, Senhor, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. É nisso que queremos pensar. Por isso, ajude-nos, Senhor, a levarmos nossos sentimentos e pensamentos cativos até Cristo, para que possamos entender que existe uma batalha acontecendo na nossa mente e que nós podemos repelir o mal e teremos a Tua proteção, a Tua companhia. Senhor, obrigado, porque não estamos sozinhos. Fica conosco em todo esse dia. Proteja a nós e nossos filhos, nossos netos. Livra-nos, Senhor, de pessoas más. Ajude-nos, Senhor, na nossa depressão, na nossa doença. Ajude-nos, Senhor, nos nossos traumas e complexos. Cuida, Senhor, da nossa vida. Cuida dos nossos sentimentos. nos devolva a alegria de viver, o brilho no olhar e que cada pedido de oração aqui nos comentários seja respondido para Tua honra e Tua glória. Abençoa cada ofertante, cada doador desse ministério. Que o Senhor tenha ricas bênçãos sobre ele, mas não apenas sobre eles, mas sobre cada pessoa que está ouvindo e orando comigo. Cuida de cada um de nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se você quiser receber minhas meditações escritas, só para quem está no YouTube, né? Vai aparecer um vídeo aqui onde eu explico como você faz para receber os devocionais escritos que eu mando todos os dias para aqueles que desejam, tá bom? Um grande abraço para você. Fique com Jesus e até hoje à noite, 15 para as 7 da noite, no Boa Noite, Jesus. Um grande abraço e até lá. Tchau.